A segunda etapa classificatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi cheia de surpresas e nem mesmo forte calor abalou os times. No primeiro jogo, Desportivo Brasil enfrentou o Guarani. Em pouco tempo de bola rolando, Luiz Felipe do Desportivo abriu o placar. O Guarani nem teve tempo de reagir e depois de dois minutos, o Elton cobrou o pênalti e chutou rasteiro no canto do gol. No segundo tempo, o Guarani começou atacando, teve boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar nenhum lance. Porque a tarde era mesmo do Desportivo e do Elton que marcou mais um gol. Graças a Deus fiquei muito feliz, né? Porque eu tô ali, eu sou um 9, tenho que fazer gol, né? E no último jogo eu consegui fazer um gol, mas saímos com o resultado, agora eu consegui fazer dois e a gente conseguiu ganhar o jogo. Cada menino fez o melhor dele, individualmente, e em consequência o resultado acabou vindo naturalmente. Com essa vitória, o Desportivo segue com chances de classificação na primeira fase. Na sequência, foi a vez do Paraná e São Raimundo. Em menos de cinco minutos, Renan marcou de cabeça e abriu o placar para a equipe de Roraima. Quem empatou a partida foi um outro Renan, o zagueiro do Paraná. Difícil era marcar o jogador, só dava a ele na área, com seus mais de dois metros de altura. No segundo tempo, os dois times se esforçaram para mudar o empate. Mas o jogo terminou assim, um a um. Cara, é assim, tem três coisas na vida da gente que ela é fundamental. É a fé, a esperança e o amor. Isso tudo supera qualquer coisa. Então, assim, para a gente, a gente trabalha com essa base, com essa linha de raciocínio. E essa questão de como a gente vai vir, vai depender de amanhã, a recuperação deles. Inclusive, a gente já veio com um time diferente devido a algumas contusões. E a gente só tem mesmo assim que enaltecer eles. Os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentam na fase eliminatória, que acontece no sábado, no campo do Sindicato dos Metalúrgicos, no Jardim Lírio. Mas esse evento agora é o primeiro que a gente está sediando na cidade. De 45 anos que tem o Campeonato Paulista de Futebol Júnior, é a primeira vez que vem para a Tatuí. E para nós é gratificante escolher o Sindicato dos Metalúrgicos, por ser uma estrutura que a gente tem. Inclusive, o pessoal da federação até falou que essa estrutura que nós temos comporta um time da segunda divisão do Campeonato Paulista. Quem sabe a gente não vai ter um time da cidade no Campeonato Paulista. e talvez trazer também outras cidades, outras empresas, outras equipes que possam usufruir dessa estrutura que a gente tem aqui. Tem jogo às duas da tarde e às quatro horas. Guarani enfrenta o São Raimundo e o Desportivo Brasil joga contra o Paraná. Música